Música Te esparar a vida Te louvar Te louvar Te louvar Eu entro na Tua presença Pra receber o Seu poder Enquanto mais o tempo passa Mas quero Deus Fogo cai, três já cantam E ninguém vai ao chão Fogo e moro nas cabeças Graus o céu Graus o céu Som na festa vai subir Sua glória vencerá E ouvirá um novo som Aleluia